Oi! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente existe um dos seguintes motivos. Número 1, talvez você já seja assinante do nosso canal YouTube, obrigado pela escolha, ou talvez você realizou uma busca sobre como ser proativo, encontrou esse vídeo recomendado e decidiu assistir. De todo modo, te convido primeiro a assistir o vídeo anterior indo para arata.se barra Oi49, porque foi lá que a gente começou a preparar todo o terreno sobre a definição, o que é uma pessoa proativa, e hoje nós falaremos sobre como ser uma pessoa proativa. Pra ser proativo, você precisa desenvolver três seguintes áreas. 1. Mantenha seu foco na busca de soluções. Quando você recebe algum estímulo, haverá uma tendência de reagir imediatamente. É isso que as pessoas reativas reagem mesmo sem ter consciência do processo. Vamos dar um exemplo bem simples pra ilustrar. Você está dirigindo numa boa e dentro do limite de velocidade, vem alguém atrás de você, buzina, acelera, te ultrapassa e ainda te mostra o dedo do meio. Esse é o estímulo, ou seja, é um acontecimento do mundo externo, é um comportamento estúpido de uma outra pessoa. Diante do estímulo, você tem muitas escolhas. Talvez pra você a escolha natural e imediata será ter raiva, ter vontade de também buzinar, xingar, ou talvez até acelerar o seu carro atrás da pessoa, perseguir e mostrar que quem manda, quem dirige mais rápido é você. Não sei. Só que nada disso tem relação com o seu objetivo, que é chegar com segurança até o seu destino final. Quer dizer, quanto mais tempo você desperdiça pensando e reagindo após aquele estímulo, mais reativo você fica. 2. Foco naquilo que você tem controle. Dentro da nossa metáfora, o foco é no seu próprio carro, na sua rota pra você chegar até o seu destino. Tem um livro que eu recomendo bastante, ele sugere que você preste atenção naquele precioso momento que existe entre o estímulo e a sua resposta. É nesse rápido instante que você tem a capacidade de escolher qual é a sua resposta. Eu ensino no curso Foco como você pode fazer vários exercícios que treinam a sua capacidade de se manter concentrado naquilo que é importante, ter uma blindagem contra a distração. Logo no primeiro vídeo, na primeira aula, você vai ver quais são os inimigos do foco e o que pode fazer a respeito. 2. Invista na sua capacidade de fazer melhores escolhas. Eu sei que tem gente pensando, ah, gente, tá bom, mas falar é fácil, né? Quando acontece um evento turbulento, seja no noticiário, seja um problemão lá no meu trabalho, um dramalhão na minha casa, eu fico reativo, não consigo me controlar, impossível. Então eu te convido pra um exercício aqui. Pensa numa dessas situações em que o estímulo foi tão dramático que você diz que é impossível se controlar, ok? Relaxa os olhos, respira e pensa nessa vez que você foi reativo. Agora abre os olhos. E com os olhos abertos, pensa, usando a sua imaginação, como seria um comportamento proativo diante dessa mesma situação? Como é que uma pessoa proativa poderia reagir? Como é que uma outra pessoa poderia reagir? E como é que o James Bond faria? Sério, pensa num personagem, seja fictício ou real, pode ser a rainha da Inglaterra, o Papa, o Dalai Lama, a Malala, a Angelina Jolie, o Michael Jordan, o Gandhi… Como é que você acha que uma pessoa centrada, consciente, responsável poderia se comportar nessa situação que te tirou do sério? Você acabou de realizar aqui um exercício de imaginação e visualização de diferentes possibilidades. Essa é uma habilidade que nos eleva de outros bichos, a nossa capacidade de ter consciência sobre as nossas escolhas. 3. Você não é bicho. Você pode se desenvolver. Claro que o ser humano pertence ao reino animal, mas quando a gente fala que você não é bicho, isso significa que você tem a capacidade de se elevar ao realizar escolhas mais conscientes sobre como você lida com estímulos. Como é que você pode investir no seu desenvolvimento pessoal? É através da filosofia, refletindo quais são os importantes valores que devem orientar a sua vida. É através do autoconhecimento, esclarecendo o que é importante pra você. Veja até um outro vídeo que a gente publicou, vou deixar o link aqui, sobre o que é importante. Um vídeo muito importante. Um vídeo sobre como definir o que é importante. O que você não quer é ficar tempo demais num estado de baixa consciência. Isso atrapalha ter clareza pra gente fazer boas escolhas. E pra ganhar clareza, é necessário entender como as nossas escolhas são um mero reflexo do que a sociedade nos treinou, nos condicionou. Em vez de buscar a aprovação das pessoas ao redor, dedique tempo buscando entender o que importa pra você. Consulte os seus valores, o seu propósito. Pra ser uma pessoa proativa, é necessário, portanto, aumentar o nosso nível de consciência e clareza sobre quais são os valores que orientam a nossa jornada. Temos que ter um excelente plano de vida, sabendo qual é o padrão mínimo que definimos pra nós mesmos onde queremos chegar. Temos que entender o preço das coisas, porque nada acontece sem esforço e sem dedicação. Temos que pagar o preço pra isso, ou seja, temos que abrir mão de algumas escolhas pra ficarmos focados nas opções que nós acreditamos que trarão os resultados desejados. Nesse caminho é bem provável que você se depare com distrações, com pessoas tentando tirar você da rota original, com críticas que até são pessoas que desejam coisas boas pra você, mas que tentarão impor algumas ideias na sua cabeça. E é somente você quem tem a capacidade de escolher o que é melhor pra você e arcar com as consequências das suas decisões. Isso é a sua responsabilidade. Se você deseja apoio nessa jornada pra aprender como lidar com todos os inimigos do foco, você pode realizar o nosso treinamento relâmpago chamado FOCO. FOCO é um curso especificamente criado e desenhado pra você concluir ele inteirinho em um único dia. E assim você já pode utilizar os benefícios da sua maior capacidade de ser proativo. Você pode visitar arata.se barra curso foco.